Bom dia a todos. É uma sequência introdutiva que vai apresentar duas problemáticas muito importantes, que são o problema do escutamento dos recursos e, por outro lado, como a utilização desses recursos vai modificar os grandes ciclos biogeoquímicos terrestres. Para começar, é preciso saber que o crescimento induz a utilização de recursos cada vez mais importantes e, no mundo finito, a utilização desses recursos vai ser limitada a dado momento. No pós-guerra podemos pensar que, evidentemente, os limites da Terra eram suficientes, mas notamos desde há algumas décadas que, afinal, esse limite seria atingido num futuro relativamente próximo. Um dos recursos muito importantes são as energias fósseis, o petróleo, por exemplo. Mais particularmente, foram feitas projeções para tentar ver como este recurso ia ser limitado no futuro. E foram feitas projeções e, o que se pode ver no gráfico de cima, vimos como ia evoluir a produção de petróleo e vocês podem ver que há um gráfico em forma de sino com o máximo de produção e depois um declínio progressivo e irremediável devido ao esgotamento deste recurso. O petróleo não é o único recurso limitativo. Há outros, como fosfatos. Os fosfatos intervêm na produção de adubo e nos reanimamentos agrícolas, por conseguinte, e é muito importante para alimentar o planeta. E também aí projeções foram feitas e demonstram que, a priori, corremos o risco de chegar a um limite dos fosfatos num futuro relativamente próximo. Já falei dos recursos não renováveis, mas o problema também se coloca para os recursos renováveis. A partir do momento em que a velocidade na qual vamos retirar e extrair recursos de forma superior à sua capacidade de renovação, como é o caso dos recursos piscatórios, isto é, a pesca. Vocês podem ver à direita um gráfico que mostra a evolução das extrações pesqueiras ao longo do tempo e aí também encontramos neste gráfico características com pico que atingiu o máximo dos anos 70 e agora uma diminuição da produtividade da pesca. Outro recurso importante é a biodiversidade. A biodiversidade também ela, e vocês podem ver neste gráfico, há uma erosão muito importante da biodiversidade, quer para os ecossistemas terrestres, quer para os ecossistemas marinhos e faz pensar a alguns que se alcançou a sexta grande extinção devido à erosão da biodiversidade extremamente rápida. A utilização deste recurso vai levar à perturbação dos grandes ciclos, particularmente a combustão das energias fósseis que vai produzir uma quantidade muito importante de dióxido de carbono na atmosfera e este CO2 é um gás inerte que vai acumular-se na atmosfera. É o que vocês podem ver no gráfico que indica a evolução do CO2 ao longo do tempo. Vocês podem ver que houve um aumento muito grande desde a era pré-industrial, isto é, nos anos 1950, onde tínhamos 280 partes por milhão e hoje estamos a mais de 400 partes por milhões para o CO2 na atmosfera. Não é só o CO2, também há outros compostos, como por exemplo o óxido nitroso, o metano e outros compostos que também vão aumentar na atmosfera. Agora há a questão que se coloca, como fazer a ligação entre o que é emitido e o que se encontra realmente na atmosfera. Vocês podem observar no gráfico que há duas fontes essenciais de emissão de CO2, as emissões associadas à combustão das energias fósseis e que têm um aumento mais ou menos constante no tempo. E há outra fonte importante que é a utilização das terras, particularmente a desflorestação, que vai soltar de novo o carbono que estava armazenado na biomassa, em forma de CO2. E vai também acumular-se na atmosfera, mas vocês podem ver que é algo mais ou menos constante no tempo, mas que é importante. Depois, se olharmos para o gráfico que mostra a evolução do CO2 na atmosfera, há duas coisas que podemos constatar. Primeiro, temos uma evolução que é bastante caótica, as emissões evoluem de forma contínua e, na realidade, há algo que se evolui de forma caótica na atmosfera, mas o que é importante ver é que a evolução na atmosfera é mais lenta do que as emissões em si. Na realidade, encontramos mais ou menos metade das nossas emissões da atmosfera. Isto está associado ao fato de termos dois grandes reservatórios na terra de carbono, por um lado a vegetação e, por outro, os oceanos. Estes dois reservatórios vão armazenar uma parte do carbono que é emitido e, como eu já disse, mais ou menos metade deste carbono com uma grande diferença. Porque vocês podem ver que ao nível oceânico temos algo relativamente contínuo, mas, ao nível da vegetação, temos algo que vai variar muito de um ano para outro, com anos em que se armazena muito e outros em que quase nada é armazenado. Vai depender das condições climáticas. Então, podemos pensar e colocar a pergunta, será que este poço biosférico vai se manter no futuro com a mudança climática? Outra questão importante à qual podemos pensar, sim, tudo bem, mas se olharmos para o clima da terra, vemos que há concentrações em CO2, mais particularmente, que evoluíram bastante ao longo do tempo. Mas não é só um problema de quantidade, mas sim um problema de temporalidade. E os gráficos que são aqui representados apresentam a evolução da composição atmosférica. E graças às bolhas de ar que são armazenadas no gelo, somos capazes de rever a história da composição da atmosfera em várias centenas de milhares de anos. E vocês podem ver a evolução desta atmosfera em 200 mil anos. E o que se pode ver, de facto, é um lado bastante rápido e imediato. Sabemos isso numa escala geológica dos fenómenos que se observam. Aqui estão representados três gases importantes, o CO2, óxido de nitroso e metano, e vocês podem então ver que há uma evolução bastante rápida. Isso é muito importante porque numa escala de tempo longo podemos ter uma adaptação do sistema e numa escala mais curta, evidentemente, o sistema não tem tempo de adaptar. Eu apresentei estes três gases porque eles têm uma propriedade. São os gases de efeito estuva, isto é, deixam passar a radiação solar, mas depois vão armadilhar a radiação infravermelha que é emitida na superfície e, por conseguindo, vão acumular energia num sistema de energia adicional e o que se chama a forçagem radiativa. A última figura que podem ver representa a forçagem radiativa e podem ver que isso aumentou bastante e, por conseguindo, é o que vai modificar a temperatura global do globo e vocês podem ver na figura a evolução desde a área pré-industrial da temperatura medida e em média no globo e podem ver um aumento importante da temperatura que aumentou de praticamente um grau. E esta repartição não é muito homogénea de forma espacial, com um aumento de temperatura bem mais importante nos continentes do que nos oceanos. Por conseguindo, para concluir, vocês podem ver que, por um lado, o problema é associado ao esgotamento dos recursos e o fato desses recursos que se utilizam vão perturbar todo o sistema e, por conseguindo, os grandes ciclos biogeoquímicos e também o clima em si da Terra, com a contrapartida consequências nos ciclos em si. E com a contrapartida consequências nos ciclos em si.